Era por volta de 3h40 da madrugada da última terça-feira. Nós estamos na rua C8, no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. O suspeito chega exatamente nesse ponto, percebe que em frente tem um lote vago e aqui também tem esse outro lote baldio. Sabendo ou não daquele buraco ali, ele entra aqui nesse mato, nesse lote que foi inclusive recentemente, foi roçado pela prefeitura. Agora, ele sobe no muro e como já tem aquele buraco ali, que foi de um outro arrombamento, que aconteceu há cerca de 4 meses, e aí foi facinho para ele subir. Nisso que ele pula, olha só, ele pula mais de 2 metros de altura e cai aqui em cima desses sacos de ração. Nós estamos em um depósito dessa casa agropecuária e olha só, assim que ele consegue descer ali daqueles sacos, ele vem andando por esse caminho. E nessas imagens da câmera de segurança, é possível ver quando ele anda devagarzinho, andando, olhando para um lado, cuidado, preocupado com o que ele está vendo. E ele veio aqui, pegou exatamente essa chave de fenda e tentou abrir essa porta. Ele conseguiu arrancar o miolo da fechadura, só que a hora que ele tentou abrir, ele não imaginava o que ia acontecer. Aquela câmera lá começou a fazer várias fotos. E daí, pernas para que te quero. E o suspeito vazou na braquiara. A Bete disse que, bendita a hora que colocou esse sistema, né Bete? Na hora que o bandido adentrou aqui dentro, automaticamente o monitoramento entrou em contato com a polícia e já acionou a polícia de imediato. Depois dele ter sido surpreendido por esse sistema de segurança, ele pula de volta e se esconde aqui, ó. Nesse lote baldio, que é fechado, a polícia veio em seguida. Rodaram a região, mas não encontraram nada. E como esse lote é cercado no cadeado, não tem como a prefeitura fazer a limpeza e os bandidos usam aí como um refúgio. É, a gente tem que pedir socorro às autoridades, né? Que providências sejam tomadas, porque eu tenho o meu sistema de segurança, mas e o trabalhador que não tem essa condição?